Os acidentes de trânsito, eles marcaram os últimos dias de 2017, marcaram a virada do ano. Hoje nós estamos aqui, acabamos de entregar a notícia da festa que a gente fez, mas tem muita família chorando, olha só. Um caminhão tombou na rodovia Fernão Dias e deixou um congestionamento de pelo menos 9 quilômetros na região de Pouso Alegre. O veículo interditou a faixa da direita, o acostamento, o sentido Belo Horizonte. As imagens mostram o momento em que os trabalhos foram realizados pela equipe, que administra a rodovia para retirar o veículo do local. Segundo informações, o acidente aconteceu próximo a Sumi Denso. O veículo transportava uma carga de copos de vidro. Houve o relato de saques. Dois carros, um Ford Ka e um Prisma, se envolveram em uma batida na avenida Dom Otomota, em Varginha. Segundo informações da PM, o motorista do Ford Ka, de 21 anos, teve ferimentos na cabeça e foi levado para a UPA. Ele não apresentou o documento do carro. O veículo foi apreendido. Já o motorista do Prisma, de 20 anos, disse que não conseguiu evitar a batida, porque o outro motorista entrou de forma repentina na avenida. Em Capetinga, na região da Serrinha, um carro e uma carreta se envolveram em uma batida. Cinco pessoas ficaram feridas, quatro delas em estado grave. Todos foram encaminhados para os hospitais, em Passos e Cássia. Já em Varginha, um ônibus foi parar em um barranco. De acordo com informações, isso aconteceu no bairro São Lucas. O motorista teria passado mal. Pois é, Minas Gerais, e não para não. O feriado prolongado, infelizmente, foi de muitos...